Iniciando o outro pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, o dia que eu estava descendo de lá para cá, eles estavam fazendo, arrancando esse amassa asfáltica, mas eu vou falar para você que sem amassa asfáltica está melhor do que quando estava com ela. Está vendo, arrancando os dois lados pessoal, tomar muito cuidado nessa região aqui agora pessoal, que vai ter pare e sigue aí, e sigue e pare também, e 2V, vai e volta também. Então tem que ficar meio ligeiro aí, porque de repente você pode pegar o trânsito parado, aí os bitorados que vêm de lá para cá na pressão galera, não conseguem parar. Aí está feita a anarquia. Aí é aquela limpada com o dedo, né? A merda está feita. Aí a nhaca está feita galera. Aí é uma das máquinas, aí é a que arranca o amassa asfalto. E já fizeram um recapiamento ali pessoal, do lado de lá, está vendo? Você olhando assim a espessura pessoal, até que fica top, ó. Já viu que está a curto prazo, top 10. A longo prazo, a história já é outra. Aí só esperando para ver pessoal, qual que vai ser o resumo aí daqui a um tempo. Mas olhando assim, está de parabéns. E aqui é onde tem aquela valeta lá pessoal, que é a menina daquela valeta. Aí a valeta continua ali pessoal. Agora vamos ver se ele vai resolver o problema dessa valeta ou ele vai largar ela. aqui ó, está vendo? É só fazer uma massa asfáltica decente, que tira a valeta daí. Aqui tem outro, ó. Só que essa é menorzinha, essa é filhote. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.